Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema sobre porcentagem. Kaique pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de R$ 520,00. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que a questão pede? A questão pede o preço do veículo à vista com desconto. O desconto é de 10%. Qual é o valor total do carro sem desconto? Bom, ele corresponde a 36 prestações iguais de R$ 520,00. Uma maneira de resolver esse problema é calcular 36 vezes R$ 520,00. Aí você determina o valor total do carro, calcula 10% desse valor, que é o valor do desconto, e subtrai. Essa é uma maneira, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal, que foi gravado assim. No vídeo de hoje, utilizaremos uma maneira diferente. Vamos lá! Nesse tipo de problema, o valor total do veículo a prazo corresponde a 100%. Caso haja um desconto de 10%, naturalmente, ele pagará apenas 90%. Então, na prática, se ele comprar o veículo à vista, ele vai pagar 90% do valor que pagaria a prazo. Agora, vamos estudar 90%. O que significa isso? 90% corresponde a uma fração. É o mesmo que 90 centésimos de um valor. Agora, essa fração pode ser simplificada. 90 dividido por 10 é igual a 9, e 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, 90% é o mesmo também que 9 décimos. Toda fração corresponde a uma divisão. E dividindo 9 por 10, você encontra 0,9. Temos aqui quatro maneiras de escrever a mesma coisa, 90%. E no vídeo de hoje, eu vou utilizar essa forma aqui para simplificar os cálculos. 90% de um valor é 9 décimos de um valor. Como é que você vai fazer isso, professor? Bom, vamos lá. A gente já sabe que, em vez de pagar 100% do valor a prazo, por causa do desconto de 10%, ele vai pagar apenas 90% do que pagaria. E, como vimos, 90% é 9 décimos. Então, ele vai pagar apenas 9 décimos do que pagaria a prazo. E a prazo, quanto que ele pagaria? A prazo, ele pagaria 36 prestações, cada uma, no valor de R$520. Então, ao calcular o valor dessa expressão numérica aqui, eu já vou obter direto o valor do veículo à vista com desconto. Estamos calculando 9 décimos de... O de na matemática corresponde a vezes, né? 9 décimos do valor total. O valor total a prazo seria 36 prestações de R$520. Simplificando isso aqui, a gente obtém direto o valor à vista. E vamos em frente. Para começar a simplificação, R$520 é divisível por 10. Temos o 10 aqui no denominador, né? Então, R$520 dividido por 10, quanto que dá? Dá 52. Então, o que é que resta aqui? Resta apenas multiplicar. 9 vezes 36, vezes o que sobrou daqui? 52. Então, vamos pra cá. 9 vezes 36, quanto que dá? 9 vezes 6 é 54. Eu deixo o 4 do 54 aqui, e o 5 vem pra cá. 9 vezes 3 é 27. 27 mais 5 dá 32. 9 vezes 36, então, é 324. Resultado dessa partezinha aqui, ó. É 324 e ainda temos que multiplicar por 52. Basta realizar essa outra multiplicação para finalizar o problema. Vamos em frente. 324 vezes 52. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 4 é 20. Deixamos o 0 do 20 no pé da coluna do 5. O 2 do 20 vem pra cá. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2 é igual a 12. O 2 do 12 fica aqui. E o 1 vem pra cá. 5 vezes 3 é 15. 15 mais 1 é 16. Eu escrevo bem aqui. Pronto. Agora, basta realizar uma adição. Nessa coluna temos apenas o 8. Nessa coluna, 4 mais 0 é 4. Aqui, 6 mais 2 é 8. Aqui temos apenas o 6. Aqui temos apenas o 1. O resultado é 16.848. Vamos anotar. Então, 36 vezes 520 te daria o valor total a prazo. Mas, por causa do desconto de 10%, em vez de pagar 100% desse valor, pagou-se apenas 90% do valor. 90% do valor a prazo corresponde a 16.848 reais. 16.848 reais é a nossa resposta. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver este problema aqui. Isaac pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de 480 reais. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Você pode utilizar a estratégia que você preferir. Quando você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!